Vai, levanta, chega! Você vai embora dessa casa! Como assim, Henrique? Como assim? Você vai embora dessa casa, eu já tô cansado de você! Henrique, por que eu tenho que ir embora? Eu também moro nessa casa! Você tem que ir embora dessa casa porque eu não aguento mais você! Você só dá prejuízo, você não ajuda em nada, gente, aqui! Eu já falei com a sua mãe e você vai embora! Chega, acabou! Procure um lugar pra você ficar, pra você morar, se vira! Você já tem quase 18 anos, então você pode muito bem se virar sozinho, tá bom, moleque? Mãe, você não vai fazer nada, você não vai falar nada! Lucas, filho, me perdoa, mas não tem o que eu fazer! Você sabe que eu amo muito o Henrique, eu não posso ficar sem ele! Ele pediu pra eu escolher entre ele e você! E filho, você tem a sua vida inteira pela frente! Não sei, você pode se virar, você pode... Não sei, Lucas, mas eu não posso, sabe? Eu não tenho o que fazer, filho, desculpa! Eu não acredito nisso, mãe! Você vai me trocar, mãe, por causa de homem, mãe! Por causa de homem, mãe! Meu Deus! Pelo amor de Deus, chega, Lucas, chega! Ó, pega a sua mala aqui, pega as suas coisas e solta aqui, tá? Chega! Meu amor, não precisa você chorar, você fez a escolha certa! O seu filho já é grande, já! Como você mesmo falou pra ele, ele tem tudo pra viver ainda! Ele é jovem e ele só tava atrapalhando a nossa vida, a gente tava tendo que se desdobrar pra fazer coisas por ele, que a gente não precisa ficar sofrendo por isso! Então fica calma, tá? Você fez a escolha certa, fica tranquilo! A partir de hoje, vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo! Isso não depende de você estar com o seu filho ou não! Tá bom? Pode confiar em mim, tá? Eu não acredito que ele vai fazer isso comigo! Vou ter que morar na rua! Na rua! E aí, amor, tô saindo então, tá? Aí hoje eu não tenho hora pra voltar! Como assim? Onde você vai? Por que você não tem hora pra voltar? Nossa, mas que saco, Fernanda! Toda hora que eu ia ficar sabendo onde que eu vou, que hora que eu vou chegar, por que disso, por que daquilo, meu Deus! Isso enche o saco, sabia? Nossa, amor, faz dias que você tá desse jeito, que eu não posso perguntar nada pra você, que você se irrita, você não para em casa, você não faz mais nada comigo! E sem contar que você se esqueceu, né, Henrique? Que hoje a gente completa um ano juntos! Era pra gente sair, fazer alguma coisa junto, mas você já falou que não tem hora pra voltar, e não quer nem falar onde vai, se estressa com tudo que eu falo, o que que tá acontecendo? Ai, Fernanda, olha, acho que já tá na hora de você saber, né? Saber o quê? E eu vou sentar aqui pra olhar bem dentro dos seus olhos, olhar bem na sua cara, pra dizer pra você, Fernanda, que eu estou conhecendo outra pessoa, e é por isso que hoje eu não tenho hora pra voltar, porque eu vou passar o dia com essa pessoa, eu vou jantar na casa dela, sério, eu já enjoei de você, eu já cansei de você, e eu não quero mais viver com você, só tô, na verdade, levando da forma que dá até, de fato, ter a certeza que eu vou morar com essa pessoa, porque eu já cansei de você, eu não quero mais saber de você na minha vida. Você tá brincando, né? Como que você tem coragem de fazer isso comigo? Como que você tem coragem de falar tudo isso pra mim? Esfregada a minha cara que tá saindo com outra mulher. Eu fiz de tudo por você, Henrique. Eu coloquei o meu filho pra fora de casa por você, e agora você faz isso comigo? Cadê o amor que você sentia por mim? Olha aqui, Fernanda, em nenhum momento eu pedi, ou implorei pra você me apoiar quando eu mandei o seu filho embora dessa casa, tá? Você fez porque você quis, porque você tava apaixonada por mim. Só que, assim, esse um ano, infelizmente, eu não esperava por isso, mas eu enjoei de você, eu, sabe, não tenho mais prazer de estar com você, de ficar com você. Agora, se você quer me culpar por conta do seu filho, isso aí foi uma escolha sua. Eu não obriguei você a fazer o que você fez, porque você quis, tá bom? Então, agora você já sabe, tá tudo esclarecido. Eu já tô conhecendo outra pessoa, o negócio já tá bem avançado, e, provavelmente, eu, de fato, vou trocar você por ela. Mas, se você já quiser ir adiantando as coisas, chuta as suas coisas, vai achar um lugar pra você ficar, ou vai atrás do seu filho, né, que deve tá morando debaixo de uma ponte, na rua, sei lá onde que ele deve tá, e vai junto com ele. e ver se agiliza as coisas aí, tá? Mãe? Mãe, o que você tá fazendo aqui? Filho? Nossa, filho, como que você tá bonito. Quanto tempo que a mãe não te vê. Nossa, você tá tão lindo, Lucas. Mãe, o que você tá fazendo aqui? E essa mala? Ah, filho, é uma longa história. É, eu não tenho pra onde ir mais, eu não tô mais com a gente, eu tô na rua. E onde você tá morando, com quem que você tá, vamos ficar junto, filho. Ficar junto, mãe? Depois de tudo que você fez comigo? Filho, eu sei que eu errei muito com você, mas me perdoa, perdoa mãe, filho. Te perdoar, mãe? No momento que eu mais precisei, você me abandonou. No momento que eu mais precisava, de você. Eu dormi na rua, eu passei fome, eu passei frio. Você me abandonou, mãe, por causa de homem, mãe. O que você fez, não tem perdão. Lucas, mas eu sou sua mãe, filho. Vamos recomeçar, vamos. Eu quero fazer diferente agora. Não, mãe. Agora que eu encontrei uma família, agora que eu tô bem, você me quer de novo? Filho, por favor. Não, mãe. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Lucas. E aí E aí Amém.